Atenção! Nicolás Maduro promete derrotar o que identificou de minoria enlouquecida e pede manifestações anti-imperialistas. As declarações do presidente da Venezuela durante uma cerimónia para comemorar o sexto aniversário da morte do seu antecessor, Hugo Chávez, foram as primeiras feitas publicamente desde que o líder da oposição, Juan Guaidó, regressou ao país na segunda-feira. Enquanto uma minoria louca continua com o seu ódio, com a sua amargura, é problema deles. Nós não vamos prestar atenção a eles, compatriotas. Vamos pará-los no seu caminho, no trabalho, no ensino, numa união nacional. Vamos avançar. Por seu lado, o presidente do Parlamento e autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, exortou os funcionários públicos que tradicionalmente apoiam Maduro a entrarem em greve. Hoje, como resultado desta reunião, deste grande evento, vamos trabalhar para encontrar uma forma de ajudar os trabalhadores do setor público de forma a que não continuem a colaborar com a ditadura, para que os trabalhadores públicos não se sintam obrigados a cooperar, nunca mais nem serem obrigados a nada. A oposição tenta capitalizar o momento do regresso de Guaidó à Venezuela, que desobedeceu à proibição de sair do país e pressionar a queda de Maduro.